Rafa! Rafa! Passa a vora aí, Dinamito! Atitude aí! Tá caçado, pede pra sair, filho! Ah, tem quem vir, botei certo! Tá caçado! Top of Rock style! Que legal! Ha, 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 ha! Um braço, um braço, um braço! Vai! Baixo! Representou o bagulho! Um braço! Uh! Se fosse minha mãe, não sei de caso! Benção! É isso aí, não precisa de mais nada! Uh! Uh! Vai errar, tudo bem! É isso aí! Olha pra gente, Fofi! É isso aí, irmã! Não é nada mais! Também não! Não é nada mais! 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 Eita porra! É futeu ouro, filho! Parental, Rob! É o melhor... Um monte maisguido! BRENÇÁ! 1 ABらCHI 4 T浪res dar resultado. 2 GO 3 GO 3 GO 3 GO 4 GO! Victoria Guilherme, Доилиia. 1 ABRACHI